Bom dia, che família Bom dia, che família Hoje é sexta, né? Vais sentir, vais gostar Vão saber Ai 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 Mili Fabio Eno Sextou, Sextou, família Sextou Sextou, Sextou Sextou, Família Sextou Sextou, Sextou Sextou, Sextou, Família Sextou Sextou, Sextou, Sextou Família Sextou Hoje é dia, hoje é dia Dia de saburar Hoje é dia, hoje é dia Dia de saburar Eu sou o Quetila, eu sou o Qubb Manda vir machixar Manda 4D Quem tiver problema vai saber Manda 4D Quem tiver problema vai saber Manda 4D Quem tiver problema vai saber Manda a foder Manda a foder Manda a foder Manda a foder Mudo Manda a foder Dia do sabura Eu sou que é tila Eu sou que é bebê Manda vir mais xinxar Mete uma pedrinha Manda a foder Manda a foder Manda a foder Mudo Manda a foder 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 Quem tiver problema vai saber Manda a foder Quem tiver problema vai saber Manda a foder Quem tiver problema vai saber Manda a foder Manda a foder Manda a foder Manda a foder Mudo Música 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 Música